Vamos brincar de pegar o tom? Opa, vamos, vamos! Dá o tom ali, Pion. Maestro, nota sol, por favor. Obrigado, vamos lá. Opa, peraí, tem alguém desafinado aí, ó. Só você, Lilica. Tá. Atenção no tom. Opa, que linda, tá linda, linda. Tá certinho. Agora você, Julião. Vou tentar, vamos lá. Opa, peraí, peraí, falta um pouquinho. Vamos ajudar, Julião. Vamos ajudar, né? Opa, muito bem, ai, que legal. Bonito, bonito. Agora, ó, duas notas. Vamos ver. Lilica, agora. Só, só, só eu? Só você, Lilica. Ai, ai, ai. Beleza. Beleza. Agora, Julinho. Julinho, agora você. Ai, ai, ai. Vamos lá. Passa com ele, Alípio. Vamos lá. Vai, Alípio. Aê. Tente, Julinho. Tente, Julinho. Vai, Alípio. Vamo junto. Tente, Julinho. Tente, junto. Tente, junto. Tente, junto. Muito bem. Vamo junto. Aê. Opa, agora é o quê, eu vi? De novo, de novo. É que eu fiquei nervoso naquela hora. Agora vamos fazer trenzinho, hein? Opa, como é que é isso ali, viu? Assim, ó... Vá, vamo lá, gente! Vamos, vamos, vamos! Lá vai o trem pra Cocoricó! Tchau, 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 tchau! Vem, abobalhão, por favor, não chacoalhe muito!